Olha aqui, que a gente acabou de achar. Ele tá surpreso que chegou um cliente com luz também. Nós tá fazendo o quê aqui? Só que você tem que tomar cuidado pra um ano que você anda também. Olha isso que louco, ó. Eu não tô passando a gente com você. Cara, isso aqui é extremamente raro, velho. Voltamos ao Japão. Quem lembra dessa loja mal-assombrada? Que sem uma luz, você não consegue ver nada. Rapaziada, estamos de novo no Japão. A gente falou que a gente... Tô aqui com meus amigos japonês. Esse aqui é mais ou menos japonês. Beleza? Esse aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui, ó. Nem que passa na loja aqui, ó. Rapaziada, estamos numa loja. Lembra aquela loja que você tem que trazer a luz pra... Olha aqui, ó. Sem luz, ó. Sem luz, ó. Você não consegue ver. Você precisa realmente da luz. Ó. Agora assim, ó. Ó. Isso aqui, ó. Sem a luz, é isso aqui. É uma loja extremamente espetacular. Que vale muito a pena ver. Se você estiver no Japão, se você vir aqui, o outro no Japão, venha nessa loja. Só que traga lanterna. Aqui, essa lanterna a gente que trouxe. É, você não se enxerga nada. Não se enxerga literalmente nada. E você deixa de ver muita coisa escondida nas prateleiras. Vou mostrar toda essa loja aqui pra vocês agora. Um dos vídeos mais assistidos aqui no canal, da primeira vez que a gente veio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E no final eu vou mostrar o que eu comprei, que eu já achei uma zaridade também. Então, bora pro vídeo. Se liguem, a entrada da loja. O segredo é trazer a lanterna. Já na entrada tem um Cadillac, que é o dourado, com placa de quioto. Agora vem comigo. Uma Harley. Nome da loja. American Cars Model Fleetwood. A gente já gravou aqui, lá atrás. E agora eu vou mostrar pra vocês. De novo, ó. Já acho uma caixa de Hot Wheels aqui na porta. E vamos lá dentro. Chega aí. Olha o que é essa loja. É miniatura do chão ao teto e é muito louco. Já na entrada já acham os produtinhos. Que não é comum você ver nos Estados Unidos. No Japão não é comum você ver Johnny. Agora chega aí, ó. Se você é fanático por plástico e modelismo, olha a infinidade que tem nesse corredor, lá em cima. O segundo andar, ele é literalmente... É, aqui você tem esse problema. Você tem que olhar pra onde você vai. Ele é literalmente só de plástico e modelismo. E não sei se você vai conseguir mostrar aqui também. Olha aqui atrás, ó. Tudo isso de plástico e modelismo, pra quem gosta de plástico e modelismo. Então já fica essa dica pra quem gosta de plástico e modelismo. E aí a gente vem, né? Hot Wheels. Packs Hot Wheels 100%. Coisas muito antigas. Green Light. Ó, hoje a loja inteira tá com 15% de desconto. Vamos levar. Ó, olha aqui que a gente acabou de achar. A gente parou pra fechar a porta aqui. Ó que o Pedrão acabou de achar. Primeira vez dá um salve no vídeo. Ele é o dono daquela coleção espetacular. A coleção mais top aqui do Japão é desse cara. Olha o que o cara acabou de achar, ó. Galera do Mini GT vai ficar louco. Mini GT número 130. Jogado. Tava aqui, ó. Não dá nem pra ver aonde tava. O dono da loja aqui. Isso aqui é o pijama do cara, velho. Isso aqui é o pijama do cara. Não, isso é brincadeira. É o pijama do cara aqui. Tava aqui, ó. Vem ver. Vem ver onde tava isso aqui, ó. Ó. Se você... Onde tava isso aqui, Pedrão? Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Ó. Você tem que fazer isso aqui com luz que a gente trouxe. Quanto? Puta! De graça. 20 dólares, velho. Sabe quanto que é isso aqui? Com 15%. Com 15%, 20 dólar vai sair 17 dólares, velho. Sabe quanto vale isso aqui hoje? Vale. Rapaziada, responde aí nos comentários hoje. Uma Lamborghini Liberty Walk caixinha, primeira edição, número 130. Eu acho que uns 80 dólares. Caramba. Acho que uns 80 dólares. Não, é. Tá certo. Vamos procurar mais. Não, a gente já achou umas raridades aqui. Olha isso aqui, ó. Ó. Vou mostrar aqui. Ó. Se eu não ponho a luz, cara, você não chega. Aqui, ó. Hot Wheels Scooby-Doo. Primeira edição. 2.000 ienes. 2.000 ienes da... Sei lá. 12, 13 dólares. Ainda tem mais 15%. Então, você vê. Hot Wheels Classics. Eu achei uns Golf, cara. Eu achei uns Golf muito loucos que eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar o que eu comprei aqui. Né? Hot Wheels 100%. Você acha bastante coisa. E os preços não é ruim. Um exemplo, Hot Wheels 100% cheve em 1937. 10 dólares. No saquinho em perfeito estado. Ah, ainda tem os 15%. Ou seja, vai sair 8 dólares e meio. Hot Wheels Hal da Fama. Você consegue passar aí, mano? Consigo. Cara, tem muita coisa. Só que... Ó, Hot Wheels Ultra Hot. Isso aqui vem em dia no Brasil, mano. Ó o preço. 950 ienes. Muito barato. 950 ienes dá 7, 8 dólares. Menos 15%. Não, e detalhe. É, carrinho... Ah, tem aqui em cima também. Ah, tem em cima. É. Parece meu subsolo isso aqui. Eu coloco os carrinhos aqui também. Você coloca os carrinhos. Que loucura, velho. É muita coisa. Cara, ó. Eu que sou teoricamente magro, né? Pequeno. Teoricamente. Eu tô tendo dificuldade de passar aqui. Imaginem os demais. Os demais que estão gravando. Eu não tô gravando. Olha que da hora. Fordinho 32. É... Cartela do Japão. Quanto que é isso aqui? 700 ienes. 700 ienes dá 4 dólares. 5 dólares. É. Pedrão, chegou a ver se não tinha umas Ferrari aqui? É, mano. Tem que dar uma olhada. Eu tô procurando os midi a ter. Não, agora você tá... Pergunta pra ele, velho. Cara, será que a gente vai conseguir mostrar o escritório? A mesa do cara? Vamos mostrar o cara, cara? Não, cara, você não tem uma noção, rapaziada, você não tem uma noção. Ó, tá vendo isso aqui onde eu tô aqui, ó? Ó, eu tô super apertado aqui. Cara, a mesinha do cara é carrinho em cima, é carrinho do lado. Apertado? É, o cara ele tá tipo num... Como se fosse um ninho de passarinho, ele fica ali dentro. Ele não vê nem quem entra, nem quem sai. É muito louco isso aqui. É a toca dele. Chega aí. Olha isso aqui. Pera aí, pera aí. Não, vai na Inter, não tem problema. É que é muito apertado. Pera aí. Olha a estandinha, ó. Vamos ver se eu tô com a estandinha aqui, ó. Só que chegou no Brasil também, na época, 2007. Ó, 900 ienes. 7 dólar, hein? Muito barato. 7 dólar, não. Menos, menos. É, menos 15%. Chega aí, rapaziada. Hoje a gente tá com o cameraman aí. Mano, é muita coisa, velho. Pô, eu lembro a última vez que eu vim aqui, eu comprei um monte disso aqui, ó. Comprei um monte dessa camera, eu paguei muito barato. Ele aumentou o preço. A última vez que eu vim aqui, eu comprei isso aqui, sei lá, por 3, 4 dólares. Ah, deve ter outro lugar, por 3, 4, 4 dólares. Ah, é detalhe. Explica, Silvio, explica, explica por quê. Acontece muito nessa marcha. Aqui, você acha o mesmo produto, 3, 4 vezes, em corredores diferentes. E aí, acontece de ter preços diferentes também. Eu acho que a diferença é que o corredor com luz é mais caro. É, pode ser. É um corredor sem luz. Tem um custo, né? É. Por exemplo, aqui tem um corredor com luz. Aí é o corredor inteiro de Johnny Light. É um pouquinho mais caro. Uma Mercedes, ó, 1,24. Olha, aí você acha produtos como 1,18, 1,24. Tem muita coisa louca aqui, velho. Olha, o Antero vai ficar louco, né? São 1,24 aqui. 20 dólares, Antero. Mercedes, se liga, 20 dólares. Mais 15% vai sair por 17 dólares. Olha aqui, Antero. Uma C200 D2 Projects. 1,24. Que marca é isso? Marca de jornal. É, de jornal. É aquela que vende na banca de uma, mas bem feitinha, viu, cara? Louca demais aqui. Johnny Light, né, aqui, ó. Tanque de guerra, 6, 7 dólares. Cara, você tá comprando numa loja no Japão produtos dos Estados Unidos com preço dos Estados Unidos. Essa loja, cara, você me encarga. Isso aqui é parada obrigatória pra quem vem de fora. Tem mais aqui ainda, hein? Dá mesmo aqui. Tem mais também. Puta, aqui. Ah, isso aqui é pra controle remoto, né? Autorama? É, é, Autorama. Isso é antigo. É da Tome? AFX, eu tinha esses AFX. 10 dólares essa cartelinha. Putz, uma caixa de Johnny Lacrado, hein? O que que fala aqui, velho? Eu vi aqui 164. O que que fala aqui? 164, 47. O que que fala aqui, nerd? Batman. Batman. Batman aqui, ó. Qual que você acha aqui, ó? Só que você tem que pesquisar. Você tem que caçar. 4Pack aqui, ó. Johnny Lightning. Quanto? Será que faz tempo que tá aqui? Muito tempo. Não dá mais nem... 3,900. É. Tem uma outra caixa dessa jogada ali atrás. Igualzinho. Ele tá surpreso que chegou um cliente com luz também. Nós tá fazendo o quê aqui? Olha quanto... Olha quanto oil can. É. Os oil cans tá bravos aqui, ó. Ó. Dá shell, rancheiro, quanto? É, 4 mil ienes. Dá 24 dólares, né? Menos 15% aproximadamente. Outra rancheiro. Nossa. Como que ele conseguiu isso aqui ainda? Tá no papel aqui, velho. É. Olha o can aqui, dragster. Esse é difícil de achar, viu? Esse dragster aqui é difícil de achar. Cara, é muita coisa. É muito estreito. É muito pequeno. Olha esse Johnny do Ghostbusters. Qual? Ai, louco esse... Olha que legal, cara. Quanto esse aqui? 7,900. Tá caro, cara. Faz tempo que tá aqui. Faz tempo, né? Vai ficar aí também. Vai ficar, né? Ó. Será que eu conseguir passar aqui, mano? Consigo. Vai derrubar umas caixas, mas eu consigo. Ó, agora se liga. Continua olhando aqui, ó. Você quer ver Fast and Furious? Você tem que tirar o pijama dele. É verdade, cara. Isso aqui é o pijama dele, cara. Aí você vem aqui embaixo. Ó. 25 dólares. 3 pack de Fast and Furious. E olha os Fast and Furious aqui, ó. Honda NSX. Quanto é esse Honda? Caraca, velho. Você viu o preço, Pedrinho? 5 mil, velho. É porque é o Honda, né, mano? Cara, 5 mil dá 33 dólares. É. Ó, mas vamos ver o Mazda. O Mazda, 5 mil também. Os carros japoneses. Ó, tem um cara que é membro do canal, que ele é vidrado. Ó, esse aqui é bravo, ó. É o Eclipse Roxo. Fast and Furious Racing Champions. 3 mil. Dá 20 dólares. Vamos sair daqui que tá cheirando o CC dele aqui, velho. Ó a bandeirinha do Brasil nesse matchbox. Top, hein? Cadillac Arlante. Vamos ver aqui. Vamos continuar aqui. Chega aí, rapaziada. Tizinho aqui, ó. Outro cliente da loja também trouxe a luz dele. Aprendeu. Vocês verem que não é mentira, cara. Pra você comprar aqui, você tem que trazer só a luz. Obrigado, Gorda. Obrigado, Gorda. Obrigado, Gorda. Não, amor. Ai, Johnny Light. Nossa, olha o peso disso aqui, mano. Bom, vamos ver. Chega aí. Cara, aqui, ó. Cuidado. Ó, mostra aqui. Só que você tem que tomar cuidado pra onde você anda também. Senão... Aqui é um paredão que tem desde Hot Wheels 100%, mais Hot Wheels 100% aqui. Aí tem... Ali já tem outras escalas e outras marcas. Vamos naquele outro corredor que ele tá mais interessante ali. Pra nós, né? O canal aqui, ele é focado no 1x64 da Icast. Olha, do Alves Presley, cara. Ó, tenta mostrar aqui o escritório dele. Cara, isso aqui é do Alves... Esse aqui é raro, mano. Tinha uma caixa, que era da mansão do Alves. Não, da mansão do Alves é mais simples. Esse aqui é embaçado de achar, velho. Não tem preço. O que é que pergunta pra ele? Ah, ele vai... Ele pode perguntar, mas ele vai querer uns 5, 6 mil em eles. É, mas esse aqui é embaçado de achar, velho. Tá vendo que é o 3D ali do... Sim. Muda a imagem. Legal. Esse aqui eu nunca tinha visto, pra você ter uma noção. Todos os outros, o do Jeep, os outros, eu já tinha visto. Mas esse aqui, não. Ó. Peraí, vamos mostrar o Cafofo. Eu vou entrar pra cá, você tenta mostrar pra cá. Que é o escritório do cara. 3D, Fusquinha Mystery Car. Vocês assistem o canal do Daré? Daré é gente boa, velho. Claro que assiste. Daré é gente boa, velho. Só me dá dor de cabeça o Daré. Ah, porque ele faz os carros dele chegar quebrados, aí ele acha que a culpa é minha. Eu tô brincando. Vai, Melo, derruba tudo isso aí, vamos ver. Derrubamos, ele não tá aí pra pagar. Ele paga. O cara vem dos Estados Unidos, não vai pagar. Põe na conta do MG Minis. Nossa. Acho que não é de controle, não. É de coisa, de diecast? É diecast, né? Mano, olha isso aqui, velho. É, eu não passo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Não, eu sei, eu não tô passando antes de você. Cara, isso aqui é extremamente raro, velho. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Isso aqui é um Hot Wheels. Você lembra um Twin 1000 que eu fiz um vídeo uma vez? Que ele vem o Twin 1000 1.24, super detalhado em 1.64? É um vídeo aqui no canal. Isso aqui é um Mercury 49. Não sei se você vai conseguir ver. Era a mesma caixa? É a mesma caixa. Tanto o 1.64 quanto o 1.24 tem os minis dados ali no retrovisor, você tá vendo? O negócio é insano isso aqui, cara. Eu achei um negócio aqui uma hora que eu quero mostrar pra galera. Ah, isso aqui, ó. Olha isso que louco, ó. O pessoal lá dos membros lá. Cara, olha isso aqui, ó. É um display da Lamborghini. Acredito eu que que oxo. 3.000 ienes, cara. 20 dólares. Se liga. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando uma, né? Não sei se vai dar desconto ali. Pera aí, deixa eu... Ó. Isso aqui você põe na parede, vem um acrílico. Vai vir um café da Lamborghini. Se liga. É um café da Lamborghini. Tá faltando uma aqui, né? Será que ele dá um desconto? Isso aqui, ó. Pensa por na parede isso aqui. Que louco, velho. Eu nunca vi isso na minha vida, irmão. Legal. Que bagulho. Cara, você acha umas coisas aqui que é... Deixa eu pegar a luz, que se a gente perder a luz, a gente não acha nunca mais. Fora o que tá escondido. Lá em cima? Isso. Aqui, ó. Não, olha essa moto da Hot Wheels, cara. Eu nunca vi isso. É. Não, olha que barganhazinha, cara. Isso aqui é o quê? Que oxo, será? É, que oxo, que oxo. Sabe o que era isso aí? Hã? Era a promoção, vinha duas latinhas de café e aí vinha o carrinho em cima. Cara, mas isso aqui é uma Ferrari. Olha embaixo o formato. Olha o preço. Dois dólares, velho. Muito barato. Dois dólares. Olha, tem muito TSM. Tá aquele tamanho ali, você viu? Ah, eu queria mostrar a bomba de gasolina da Mini GT. Cadê? Pera aí. Cara, vocês sabiam o que a Mini GT fazia quando era TSM, que não era Hot Wheels? Aqui, ó. Ó. Isso aqui, rapaziada? Isso aqui é TSM Model. É a marca da Mini GT. Só que a escala é um quarenta e três. O problema é que essa bombinha aqui tá meros vinte e dois dólares. Bomba de gasolina, guf. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar agora o que eu comprei. Porque essa loja aqui é coisa de louco. Se eu sei, você passa o dia aqui, inclusive. Olha isso aqui, ó. Essa Cicu aqui. Acabei de achar uma Cicu Mercedes, cara. Olha que louco. Dez dólares. Louco, velho. Bom, vamos lá mostrar o que eu comprei, velho. Vamos lá. É, porque eu não paguei ainda. É, tem que pagar, né? Senão você não vai levar nada. Bom, chegamos lá da loja do tiozinho. Vocês viram que loucura aquela loja. Essa sacola foi tudo que eu comprei lá. Vamos ver. Isso aqui... Ó, paguei seis mil iens. Dá aproximadamente... Quarenta dólares, eu acho, né? Seis mil iens é quarenta dólares. Então, isso aqui é um set da Hot Wheels. Wayne... É, Bruce Wayne. Que é do Batman, né? Vem uma Ferrari, um Cobra e um Jaguar, eu acho. Se não tô louco. É o Jaguar, né? E o bonequinho aqui do... Do Bruce Wayne, né? É o Bruce Wayne. Não é? Não, é o Mordom. É o Alfred. É o Alfred. É isso aí mesmo. Isso aqui eu lembro que foi a venda nas lojas Laura Brinquedos. Nos anos 2000, no Brasil, cara. Loucura. Era cem reais naquela época. Center Norte tinha duas, lembra? Isso aqui, hoje em dia, deve valer chutando uns quatrocentos, quinhentos reais. Se não mais. Isso aqui que era promocional loja de banca de jornal, né? Que ano que é isso aqui, nos anos 2000? A última vez que a gente veio pro Japão, eu comprei o New Beetle e o Camaro. E foi no nosso site a venda isso aqui. Inclusive, o Camaro tá lá com a revestinha, com tudo. Isso aqui é top. E da outra vez, você levou o R32. Não, mas esse ainda tá comigo. Não foi? Foi. O Viperzão, aí, como que é o nome dele? É Fábio? Lá no grupo dos membros lá. Viper, viciado em Viper, Festival Curious. Ó, isso aqui, cara. Isso aqui a gente comprou no Mistério. É. E eu pedi pra abrir o Fernando. Não, aqui no Japão não se abre as coisas antes de comprar. Então, eu tô comprando, eu paguei mil iens. Abra agora. Coisa de oito dólares. Achei muito louco, não sei nem a marca disso. Mas é uma combosa. E tava aberto já o produto, tá? Ó, tava aberto já. Que bom. Tem até um pouco de pó aqui dentro. Sim. A loja inteira tem. Vamos ver. Ó. É uma combosa. E pela minha surpresa, vem um kit de rodas a mais. Vamos ver aqui. Combosa. Sei lá que marca é isso. Nossa, é leve. Ó, a marca é... Não tem marca. Não tem mais. Mas é muito bem feito. Ó, farolzinho é farolzinho. Quantos anos tem esse produto? Sei lá, velho. Antes de Cristo. Deixa eu ver aqui. Escala 1,56. Quanto o Pedrão veio aqui? Vê aí, Pedrão. Tá em japonês. E é o peso. Se liga isso aqui. Vamos ver o que mais. Ó. Pequizinho. Pequizinho duplo. Já da Toys. Raríssimo também. Vem com a Kombi e o Fusca. Só que fazia muito tempo que eu não via. Né? Comprei uma Ferrari 143 do Kimi Hikening. Essa tá bonita. De 2008. Né? Top. Hot Wheels Racing. Comprei. Essa aqui é brava. É um estojo da Hot Wheels. É uma collab Hot Wheels Ixo. Você vem aqui. Você abre. É como se fosse um livro. Aí tem uma lata aqui dentro. Olha que louco. Tem uma lata. Ó. Aí vem o manual. No caso, essa daqui é uma 94 Ferrari 412 T1. Gerhard Berger. Que é o ano que o Senna faleceu. E aí vem a miniatura. Dentro de um camurça. Que é muito louco isso aqui, ó. Camurça disso aqui. Anteninha. Muito bonito. Essa miniatura é espetacular. Então comprei isso aqui. Comprei. Golf Hot Wheels. É um 50. Raríssimo esse Golf. Mais Golf. Também Hot Wheels um 50. Com capô de carbono esse aqui. Mais um igual. Esse aqui é um... Como chama esse carro? É o... Neon. Neon. Também com capô de carbono e tudo mais. Muito louco. Deixa eu tirar a sacola aqui. Uma Fastback Hot Wheels um 50. Linha Volkswagen. Outro Neon. Laranja. Outro Golf um 50. Golf sapão esse aqui, hein. Um 50. Aí teve também aqui a última sacolinha. Maestro Pro Rods. Combinha. Também tava no pecinho. Outra. E aqui agora. Essa aqui é brava. Esse aqui é um Matchbox. Década de 70. Na caixinha. Ó. Perfeito o negócio. Zerado. Zerado. Perfeito estado. Abre a portinha. Engate. Você é doido, ó. Na caixinha. Perfeito. Uma 450 SEL. Bom. Obrigado. Ter levado a gente lá. Obrigado Melo pelo dia. Fernando que tá gravando aí. Nosso cameraman. Primeiro dia aqui no Japão, na verdade. E tem vários vídeos aí. Nos próximos dias. E acompanha o canal. Porque quando acabar essa viagem. Vai ter uma notícia. Pro canal. Alguns eu acho que vão gostar. Outros não. Mas eu só vou contar. Quando acabar a saga. Japão. Ainda tem aí. Aproximadamente. Quantos vídeos a gente já vai gravar ainda? Alguns. Caça. Segunda-feira tem umas lojas. Evento danismo. Então ainda tem uns 4, 5 vídeos aí pela frente. E aí depois vem uma notícia. Como eu falei pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Sempre dê no botão de curtir. Curta. Compartilha. Inscreva-se. E até o próximo vídeo. Às 8 e 15 da noite. Com essa rapaziada aqui. Diretamente do Japão. Japão. Tchau. Tchau.